Eu vim falar hoje com vocês sobre realmente o que eu penso sobre o exame toxicológico para quem vai ter aporte, posse de arma de fogo. Vamos lá, primeiro, antes de falar e dar a minha opinião sobre, vou falar um pouco sobre o que eu acho de muita coisa que acontece nesse momento aqui que a gente passa. Antes, quando a gente passou aí, momentos de eleições, eu lembro muito da gente tentar conversar com pessoas, não aquele extremista, petista, que não tem o que você conversar com ele porque ele acha que o PT é bom e está tudo certo. Mas isso também ocorre do nosso lado, se é que vocês me entendem. Algumas pessoas também acham que está tudo certo e está tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente deve tentar, de alguma maneira, conversar com as pessoas e tentar colocar o nosso ponto de vista sem tentar forçar essa pessoa a acreditar que o seu ponto de vista é verdadeiro. Por quê? Pode não ser. Entendeu? Então, eu vi, inclusive, pessoas famosas, vamos falar assim, influentes no meio, falando assim, ah, e tem gente do nosso lado que ainda, como é que ele usou a expressão? Tem burro ainda que acha que é vantagem, sabe? Então, assim, o que eu penso sobre isso? É o tipo de coisa que simplesmente afasta a pessoa que está no meio do caminho. Que é esse tipo de pessoa que a gente tem que buscar para o nosso lado. Aquele cara que não tem ainda uma arma de fogo, mas que gostaria de ter. Aí tu chega para o cara e fala assim, é, eu te falei, porra, por que ano passado tu não comprou uma arma de fogo? Agora que chegou aí, agora não tem como. Eu também tenho essa vontade de falar isso para essa pessoa. Mas não adianta, não era prioridade para essa pessoa. Não era prioridade dele defender a família. Era prioridade dele ter uma casa, um carro bonito. Pronto, ponto final. A opinião dele, não sua. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? A gente acaba... Outro cara famoso falou assim, Ah, um pai de família que não tem uma arma de fogo é um covarde. Vamos pensar assim, ele talvez não está tão errado no pensamento dele, mas o jeito de falar ofende demais as pessoas. E não é isso que a gente procura. Eu não procuro ofender um cara que não tem uma arma de fogo. Eu procuro mostrar para ele a importância de uma arma de fogo, assim quando ele entende que, pô, realmente é muito bom ter uma arma de fogo, eu preciso ter uma arma de fogo, eu quero ter uma arma de fogo, eu convenço ele dessa maneira. Não com esse tipo de ação que acaba afastando esse tipo de... Cara, ele vai ter até aquela repulsa. Essa galera da arma aí nem é tão interessante assim. E agora vamos lá, aos pontos, o que eu acho? Primeiro de tudo, falando do exame toxicológico. Primeiro eu peço que você assista o vídeo até o final para eu conseguir te explicar. Para não entender o que eu vou falar agora. Ah, está vendo aí? Ele acha isso. Eu acho que quem não deve, não teme. Ponto um. Eu não devo, não temo. Se tiver que fazer o exame toxicológico, eu faço. Mas não é isso do que o projeto se trata. Não é isso que esse projeto de lei vai tentar colocar. Vai tentar dificultar o nosso caminho, como já vem dificultando. Então é só uma cortina de fumaça. Daqui a pouco eles vão pedir para que a gente tenha que comprovar o psicotécnico a cada três meses. E aí? Ah, quem não deve, não teme. Beleza? Não é o problema. A gente vai lá e faz. Porque a gente é assim, a gente é honesto, a gente quer esse caminho. E eu acho que quem usa drogas não deveria nem botar a mão numa arma de fogo. Eu concordo. Só que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer com o projeto, com o decreto ali falando das armas sobre a ideia de você não ter um clube de tiro a menos de mil metros de uma escola? Vai começar a fechar. Se isso vier e bater e der certo, como eles vêm buscando, e o objetivo deles é claro, vai fechar um monte de clube. E aí o clube que você frequenta, você não vai mais poder ir, porque fechou, ele estava próximo de uma escola. Beleza? O cara faz lá o investimento dele, o problema é dele, não é mais seu. Beleza? Mas olha só, nós somos uma espécie de uma equipe, a gente quer se ajudar. E outra, o problema vai chegar em você, ele vai ser seu. Por quê? Porque se você não tem clube para treinar, você não consegue ter habitualidade, você não consegue competir. E aí vamos pensar que aí estão falando daquelas ideias dos calibres, lá de 20 para aí, eu quero ser o nível 3, quero me manter no nível 3, que eu não vejo tanto problema no nível 3, só que é mais um negócio para te complicar. Entende isso? Deveria ser algo livre. Ah, os clubes estão comemorando que vai ter essa ideia do nível 3, porque algumas pessoas vão ter que buscar isso e vão acabar indo para os clubes, dando movimento, mas isso deveria ser um movimento natural. Você treinar deveria ser um movimento natural. Então, o que vai acontecer? Você não vai ter local para treinar a tua habitualidade de 20. E agora? Como é que tu vai fazer a tua habitualidade se o deslocamento do teu clube é 50, 100 quilômetros? Como é que tu vai fazer isso? Entende que começa a ficar mais difícil? Então, esse é o objetivo deles. E eu te pergunto, o clube de tiro monta? Fez a verificação? Não tem um clube nenhum a menos de... A escola mais próxima é 1.600 metros. Beleza, o cara montou o clube. Depois de seis meses de clube montado, investiu lá 2 milhões, montou o clube topzeira, vem uma escola, se instala ali a 800 metros dele. E aí, o que ele vai fazer? Se a prefeitura permitiu, não sei. Enfim, só estou conjecturando aqui uma informação para que a gente pense, porque você poderia ser esse dono de clube. E aí? Voltando aqui à temática do exame toxicológico. Beleza, eu faço, não tenho problema. O exame toxicológico, eu não sei quanto custa, mas vamos chutar aí 400 reais. Depende do local. Talvez mais, 600. O que você acha que vai acontecer se isso vier a ser cobrado efetivamente? O preço? Mil reais. Beleza, você paga. Você consegue pagar. E o cara lá que comprou uma arma, um dinheiro sugado, tem que fazer a atualidade, tem que pagar taxa de federação, pagar confederação, se quiser ou não, né? Mas, enfim, daqui a pouco estão cobrando tudo isso. E aí esse cara está tendo que fazer a atualidade, tendo que comprar munição do clube, tendo que pagar exame toxicológico, psicotécnico, psicológico, né? E aí? Onde é que vai parar esses custos? Isso é só para dificultar o nosso acesso à arma. Então, se fosse algo, assim, primeiro, né? Um crime organizado, todo mundo sabe, né? Claro, nítido, que não tem como exigir um exame toxicológico, porque as armas deles são ilegais. Então, primeiro foco é que não vai adiantar de nada. A gente sabe disso. Então, se não vai adiantar, para que você quer aceitar algo para você? Eu entendo o teu pensamento. Quem não deve, não tem. Eu também interpretei muito isso. Eu não devo, não tem, eu vou lá fazer, mas não é isso. E além do mais, né? Esses dias foi votado um projeto de lei com a descriminalização das drogas, né? E aí? Projeto de lei não, né? Foi do STF. E aí o que vai acontecer com isso? Ou seja, consumir a droga não é problema, mas consumir a droga e andar armado é. Ah, e aí algumas pessoas comentaram, ah, mas se não pode dirigir e consumir droga, então também não pode... Não, não pode. Mas entende que a lei não é para isso. A lei não é para você que é certo. Esse tipo de projeto de lei que está sendo montado. A lei está sendo para te dificultar o acesso ao armamento. Fazer com que você fique cada vez mais distante do seu treino, cada vez mais distante de uma arma de fogo. O que vai acontecer com um cara que estava ali, ó, sugando o dinheiro para ter uma arma para treinar, para conseguir estar ativo? Ele vai olhar assim, cara, não vale mais a pena. Ele vai abandonar isso. E esse tipo de pessoa distante disso, quanto mais pessoas distantes a gente tem de arma de fogo, mais fácil vocês entendem que é o crime acabar vencendo, infelizmente. Então vamos tentar. Se você for tentar usar argumentos para convencer alguém, tenta conversar de uma boa. Talvez ele ache que é vantagem, mas explique para ele a dificuldade que vai ser o acesso às outras pessoas. Então eu vi a enquete ali, não olhei mais, mas estava meio que pau, pau, a maioria passou de mil votos, então bastante gente achou aquilo ali bom. Mas na verdade, se fôssemos um país sério, que todo mundo tem que ir, todos, talvez fazia sentido, mas desse jeito, infelizmente, não. Não tem como concordar com esse tipo de ação. Mesmo sabendo que a gente está do lado bem.